Hoje vim aqui, manter tudo dentro desta caixa, para pôr no sótão, para manter isto organizado, porque senão isto vai começar a ser um caos. Então, vou arrumar isto aqui e hoje trata-se disso, arrumar aquelas coisinhas ali, porque não, já não tenho tabuleiros de... já não vou ter tabuleiros de roupa em casa, então decido vir aqui organizar isto porque todos os dias vou trazendo alguma coisa e senão vai ficar tudo um caos. Então vou arrumar isto. Já consegui quase, quase encher ali a minha caixa, eu não sei se tenho para aí mais alguma decoração de Natal ou não, vou procurar e vou tentar meter tudo aqui na mesma caixa e depois vou puxar e vou pôr lá em cima na minha dispensa, no meu sótão, porque assim fica tudo guardadinho e não se vai estragar nada, porque lá em cima é normal que vá... Eu era também para colocar isto aqui, eu não sei se isto também é de Natal, isto são luzes, piscas-piscas, se calhar vou também deixar aqui e vou fechar e vou pôr lá em cima no meu sótão. E depois venho aqui nos caixinhos, quer dizer, caneta, certeza que há para aí, para escrever aqui que isto é de Natal. A caixa coloquei é lá embaixo, depois vou trazer mais caixas e vou escrever o nome para eu saber o que é e deixei no fundo para saber que é do Natal, tá? Mas tenho que escrever, deixei estas coisinhas aqui, que são tudo tralha, aqui não tenho luz, são tudo tralha, que eu não sei o que fazer, então não tenho... Aqui está alguma decoração de Natal, vem ali uns chifres, tem aqui algumas coisas que eu já estou há pouco tempo a empacotar e já nem sabia o que é que tinha aqui. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que trazer umas caixas para escrever o que é que eu tenho, porque senão vai ser difícil, porque eu não quero deixar assim tudo montoado, porque depois parece-me mal, tá? E é isso, agora deixo tudo direitinho lá embaixo e agora mandei-os botar este... não sei como é que se chamar com isto, mandei-os botar fora e meteram-me aqui, porque disseram-me que ainda está em bom estado e podia aproveitá-lo para outra coisa, mas pronto, ainda bem, ainda vamos ver isso. Agora já andam aqui a acabar aqui os escapamentos e depois vamos meter aqui um tapete, não sabemos se vamos meter assim um daquele ou um outro, mas vamos meter um tapete para tornar-se mais fácil. Para andarmos aqui embaixo agora, vamos para baixo, vou-vos mostrar um pouquinho da minha cozinha. Vou usar o meu novo fogão, tá? O meu fogão vai ser assim, quer dizer, ele já está todo sujo. Foi uma escolha que eu fiz, não sei se me vou arrepender, mas eu tenho a opção de colocar... Eu vou experimentar a ter um fogão de... Isto agora já não sei montar isto. Eu vou ter a opção de meter... eu meti este fogão com a opção de colocarmos a gás. Se eu não gostar, porque o Bruno diz que isto vai ficar tudo para cima, tudo sujo, e se eu não gostar eu vou trocar. Mas agora está com a opção de pormos o... pusemos o gás. Se não gostarmos, depois vamos trocar. Isto vai ser tudo alterado, vamos meter aqui uma pedra. Uma pedra não, vai ser uma madeira, na verdade vai ser uma madeira. E aqui vamos colocar um marmo, tá? Então andamos aqui a fazer mudanças. Eu vos vou mostrar muito mais, porque... Há outra coisa que eu adorei na minha máquina de lavar a louça. Ela tem luz. Tem luz e pela primeira vez, também da Electrolux, está todos de Electrodomésticos, da Electrolux. E pela primeira vez, tem uma máquina de lavar a louça, que tem em cima para colocar os carros e as facas. Já notamos aquele cestinho ali embaixo. E... é assim, tá? Também estou super contente, eu acho que é uma máquina grande, tão grande como aquela que tenho agora. Mas tem esta opção que eu decidi colocar, porque eu acho que é muito mais prático ter aqui em cima os talheres. E assim, mesmo que quisermos pôr colheres de pau e assim, eu acho que é muito melhor. Então, desta vez tem esta opção, tá? Agora vou-vos mostrar outra coisa que eu gostei aqui nesta cozinha. Aqui vai ser tudo alterado, tá? Vamos pôr aqui uma madeira, como vos acabei de dizer. E a minha banca, decidi... Quer dizer, a banca já estava aqui, mas é verdade. Desta vez a banca tem banca, não tem aquela coisa sem nada. E eu acho que é muito mais prático para se meter um copo ou assim, uma coisa qualquer. E vamos mudar esta parte aqui. E em cima nós temos uma janela muito, mesmo muito grande. E eu não vos vou mostrar assim muitos mais pormenores. Vou-vos mostrar tudo aos pormenores quando eu tiver tudo aqui em casa, tá? Porque ainda não está do jeito que nós queremos, só começamos agora. E aos poucos nós vamos cometer tudo do jeitinho que nós queremos. Há muitas alterações que nós vamos fazer. E agora vou-vos mostrar outra coisa que eu me apaixonei aqui nesta cozinha. Tem aqui, tirei tudo. Está assim, a Susana, como é que está a banca? Está, é verdade, está assim por causa das obras, tá? Não é normal estar assim, porque bem aqui, bem... Tem ali Red Bulls e tudo mais. Estamos em plenas caos, em plena obra, em plena construção mesmo, a sério. Então há coisas que não estão do jeitinho perfeitas. Mas isso depois vai ficar com o tempo. Vou deixar esta banca brilhosa. Há, o lixo desta vez é assim. Tenho aqui um saco porque... Prontos, o lixo faz-se. E há uma coisa que eu amo aqui nesta cozinha que é... A cozinha é uma cozinha alta gama, tá? Uma cozinha com muita boa qualidade. Mas já há algumas alterações. Os puxadores nós vamos alterá-los. Vamos pôr uns dourados. Já encomendamos. Vão vir uns dourados, a cozinha vai ser branca. Estas coisas vão continuar em metal, mas os puxadores vão ser dourados. Vou mostrar aqui a parte da cozinha. Eu não posso mostrar muito porque o forno vai ser assim. O forno é uma coisa importante, não é? Para a minha vida, porque é aqui que eu vou cozinhar muito. E eu acho que o forno é fantástico. Outra coisa que tem em cima é o micro-ondas, tá? E aqui matamos o micro-ondas. Que está embutido na mobília. Que é só puxar para baixo, esconder. E depois tem que se andar sempre a limpar. O figurífico é um tamanho razoável, grande. Tenho que desligar aqui esta luz porque senão o barulho vai ficar... Tudo ligado. E tem assim uma arca bem pequena lá em cima. Eu queria ter a opção de ter aquelas três gavetas em baixo. E o figurífico é em cima, mas não deu. E a única coisa boa que eu vi que neste figurífico tem, dá para pormos aqui bebidas e sanas assim, para podermos congelar. O figurífico está aberto, como vocês sabem, para não estragar. E o chão, como vocês veem na cozinha, agora neste momento está assim esta tijoleira branca. Mas na realidade não vai ficar. Vai ficar tudo em madeira. O chão vai ser tudo em madeira. Uma madeira... Não sabemos ainda... Ainda estamos em plena escolha. Mas eu sei que vai ser uma madeira... Não muito escura, mas uma madeira rústica. É isso que eu vos queria dizer. E outra coisa que vamos alterar... Vêem todos estes pormenores. A cozinha tem todos estes pormenores. E aqui vamos pôr... Vou colocar os meus garfos. Aqui em cima vou colocar as minhas coisinhas, que eu tenho lá também lá em cima. E a cozinha é bastante grande, tá? Nós vamos alterar... Eu não vos vou mostrar toda a cozinha, Porque a cozinha não é realmente aquilo que vocês estão a ver agora. Porque não vai ficar assim. Então estou-vos a mostrar assim uns bocadinhos. E depois gravo assim o antes e depois para vocês verem. Eu vos vou mostrar uma coisinha que eu apaixonei. Só vos vou dar esta informação aqui. Vou-vos mostrar uma coisa que... Nós isto vai ser alterado. Vai ser uma madeira grossa, escura. Aqui ainda estamos em plena decisão. Não sabemos... Ainda não temos a certeza de como vai ser a cor, tá? Mas a cozinha aqui vai ser fechada. Vamos... O armário... Vai vir um armário aqui e que vai fechar toda a cozinha. E aqui vai ser madeira, como já acabei de dizer. Estas são as informações drásticas. Que eu vos estou a dar. Mas sim, mas vai ficar... Vamos pôr umas leds, vamos alterar todo aquele metal. Vamos alterar. E vou ter, finalmente, uma janela a lavar a louça. E olhar para a vizinhança. Minha vizinhança agora é uma coisa fantástica. Uma fábrica em frente. Mas dá para pôr muitas orquídeas. Acho que isso vai ser muito, mesmo muito bonito. O meu exaustor vai ser assim, tá? Vai ter assim um exaustor que vai ser bonito para podermos decorar no inverno. Esta parte aqui vai ser toda alterada. Não vai ficar nada disso. Se ficar, vai ser um dourado. Exatamente um dourado. Aqui agora está esta cor, mas vai ser um dourado com os puxadores também dourados. E os pormenores. Eu vou ajudando aos poucos. Por isso, hoje revelei-vos a minha cozinha. Por isso, o meu exaustor, quando eu já sabem que eu volto amanhã com mais. Mais informações. Então, biquijinha também há.